Olá pessoal, uma notícia recente aqui, vocês podem até confirmar aí em sites de notícias diversos para que tenham mais segurança da confiabilidade na informação. O ministro Alexandre de Moraes determinou o cancelamento do passaporte de Alan dos Santos, brasileiro que mora nos Estados Unidos e já tem também outras acusações, por exemplo, de calúnia contra uma cineastra que ele acusa de promover ataques à família. Então, com essa determinação, Alan dos Santos não pode sair de onde está lá nos Estados Unidos, ou seja, ele não pode ir para outro país porque ele estaria sem documento. E também, outra determinação de Alexandre de Moraes é a suspensão de todas as redes sociais de Alan dos Santos e a desmonetização. Lembrando que a maior fonte de renda de Alan dos Santos são as redes sociais, então, com essa determinação aí, ele perde a fonte de renda que ele tem. E mais uma coisa, a situação de Alan dos Santos piora ainda mais porque Alexandre de Moraes já pediu também, junto à Interpol, para que ele seja incluído na lista de criminosos internacionais. E dessa forma, somente dessa forma que os Estados Unidos têm autorização de caçá-lo e prendê-lo e enviá-lo, então, para o Brasil, para que seja julgado aqui. Mas essa é a informação que nós temos, estamos passando ela aqui, tá? Vocês podem confirmar aí também nos outros sites sobre a situação de Alan dos Santos. Siga a nossa página para que nós possamos estar sempre informados. Até mais!